Um dos melhores preparativos na hora da votação é anotar todos os números dos seus candidatos. Mas também é importante saber a ordem na qual eles aparecem na urna eletrônica. Primeiro, candidato a deputado federal, com quatro dígitos. Depois, o seu candidato a deputado estadual, com cinco dígitos. Na sequência, é hora de escolher o seu senador. São três dígitos, mas você precisa votar duas vezes para contabilizar corretamente. Na sequência, é o momento de escolher o seu governador. São dois dígitos. E, por fim, o presidente da república, também com dois dígitos. Aqui no Amazonas, o horário de votação no dia 2 de outubro é das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação. É compromisso com a cidadania. É o grupo norte de comunicação nas eleições 2022. E aí E aí E aí